Ai, Deus, bom dia. Senhor, olha isso. O prédio, a rua. Até quando, hein? A gente vai ter líderes que não pensam na população. Porque hoje eu tenho que acordar uma hora mais cedo, colocar uns shorts, uma bermuda, né? Um chinelo, levar a roupa do serviço à parte, se eu quiser ir trabalhar. Porque, infelizmente, não moramos num prédio que tem um elevador que leva direto ao estacionamento, em qual a gente nem se mole, entra no carro e vai embora. Infelizmente, a gente tem que atravessar essa lama, chegar ao ponto de ônibus, né? Passar o dia todinho com os dedos cheios de lama. Orar pra Deus, nos abençoar pra não pegar uma hepatite, uma leptospirose ou algo parecido. Porque a gente tá nessa situação, uma rua que não tem nem pavimentação, nem asfalto. Mas aí, o Toncena ali, ela tem asfalto. E olha a situação, toda alagada. É, não é fácil, não. Que Deus nos dê. Que Deus nos dê, líderes que pensem na população. Natal é uma cidade tão rica, cheia de turista. E ainda tem que passar por isso. Tanto imposto, né? IPTU tá aí. Tamo pagando pra passar por isso. Então, que o nosso dia seja abençoado. Vamos precisar aí de muita misericórdia de Deus no nosso dia. O que é isso? E aí 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 Obrigado por assistir.